É crítica a situação na rua 1 do Jardim São Cristóvão. Por aqui nem sinal de asfalto. A falta de pavimentação mostra o cenário de abandono. O pior é a poeira, que incomoda os moradores. De tantos problemas, eles resolveram interditar a via, para evitar que veículos passassem pelo local. Eu já moro o quê? Acho que os 13 anos aqui nunca foi feito um benefício, nunca foi feito nenhuma estrutura aqui para a gente poder trabalhar. Seu Robson trabalha com comida. É dono de uma galeteria. Por causa da situação da rua, acumula prejuízos. Dessa maneira como está a rua, não tem condição de trabalhar. Está afetando minha galeteria, está afetando meu restaurante aqui. Então está me dando prejuízo 100% aqui no estabelecimento. O problema da falta de asfalto acarreta outros transtornos aos moradores, para a saúde. Gripada estou o tempo. Eu a melhoro e a pioro. Aí já estou sentindo de novo, até meus ouvidos doem, costas, minha garganta. Enframada. Os moradores já não suportam mais tanto descaso. Segundo eles, havia promessa de asfaltar a rua. Mas até agora, nada de trabalho. Já era para ter feito alguma coisa o governo, prefeitura, governador. Já era para ter feito. Inclusive, o prefeito veio aqui, antes da eleição, prometeu, se comprometeu, que se Flávio Dino ganhasse, ele viria pessoalmente aqui fazer o serviço. E até agora, nada. Quer dizer, ficou só na promessa, né? Porque serviço mesmo não tem. Não tem. Não tem. E aí